Os trabalhadores do transporte público aprovaram greve geral da categoria para as primeiras horas da manhã desta quinta-feira. A S-Trans anunciou que 250 veículos em frota alternativa estarão circulando na capital para atender a população. A decisão de greve veio à tona na manhã desta quarta-feira, motivada principalmente pela não assinatura da Convenção Coletiva dos Motoristas e Cobradores de Ônibus Coletivo, documento que garante segurança para o pagamento de salários e demais direitos. É uma luta que desde o ano de 2020 a gente travou aí, uma vez que nós não conseguimos fechar a nossa Convenção Coletiva no ano de 2020, estamos no ano de 2021, também não conseguimos, e a gente está aí em busca dessa assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, porque ela vai estabelecer as regras entre o trabalhador e as empresas, tanto na questão financeira como também na questão operacional do sistema. E assim, também nós defendemos um transporte de qualidade. Esse transporte de qualidade ele se dá pela quantidade de ônibus, pela forma do atendimento ao usuário, porque todos nós sabemos que o transporte como estava aí com essa integração prejudicou muito os passageiros. Então nós temos essa bandeira de luta. Os motoristas e cobradores, através do sindicato que representa a categoria Ossintetro, querem cumprir a lei de greve, mantendo 30% de toda a frota em Teresina circulando, e 70% parada. A lei de greve será cumprida, por ser um serviço essencial, no mínimo os 30% serão mantidos, e a gente pede à população que ela entenda a nossa situação, porque nós trabalhadores, como já é o conhecimento de todos, estamos vivendo aí através de doações, estamos sendo obrigados a fazer serviços extras para a gente poder ajudar no orçamento, porque o salário que nós recebemos atualmente é menos de meio salário mínimo. E isso fica inviável a gente sustentar a nossa família e pagar as dívidas e botar a alimentação dentro de nossas casas. A última parcela que o prefeito da gestão anterior deixou que era para pagar os tickets e o plano de saúde foi pago para os trabalhadores, quanto à questão dos salários em atraso, ou as informações que nós temos pelos próprios trabalhadores, é que algumas empresas chamaram os mesmos para negociar o parcelamento desse pagamento, mas que ainda não foi iniciado e nem também foi concretizado. Quanto à regularização da situação dos trabalhadores do transporte público coletivo em Teresina, a consultora jurídica do CETUT, Nayara Moraes, diz que o acordo firmado com a prefeitura está sendo cumprido. Os empresários, eles cumpriram aquilo que foi definido em acordo, eles já viabilizaram o pagamento do valor de 721 mil reais devido aos trabalhadores do valor do acordo de 2020, e também já começaram a colocar os salários que estavam em atraso em dias. Obrigado. Obrigado.